Olá pra você que está ligado no Viagem Regional, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E sejam bem-vindos à primeira gravação de 2024. Você está vendo no seu vídeo o navio motor Frey Galvão no seu procedimento de desatracação. E aí 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 E agora é o momento da aproximação e atracação Do barco motor Almirante Alfredo Zane II Vamos acompanhando Aí E aí E aí E aí Aí vocês estão vendo o navio motor Frey Galvão E aí 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 Vamos lá. Agora vocês estão vendo as duas embarcações ali, ó. Mais à frente temos o navio motor fregavão. E um pouco mais perto aqui, o barco motor Almirante Alfredo Zane II. E um pouco mais perto aqui. E um pouco mais perto aqui. E um pouco mais perto aqui. O navio motor fregavão. Se preparando para iniciar mais uma viagem com destino a Manaus. E assim vou encerrando mais uma edição do Viagem Regional. Agradecendo primeiramente a Deus por mais esta oportunidade de fazer esta gravação. E a você que assistiu este vídeo. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.